O Núcleo de Memória do Supremo Tribunal Federal conversa hoje com o homem que marcou a história do Brasil no período do regime autoritário. Recebemos o senador Paulo Grossar, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal. Senador, é uma honra que o senhor fale à TV Justiça para este programa e gostaríamos de começar com os primórdios. O senhor veio de Bagé. O senhor nasceu lá e passou a infância. Como é que era esse começo de vida? Em primeiro lugar, eu quero dizer que quero louvar esta iniciativa. Acho que são fragmentos que hoje podem parecer desimportantes, mas que amanhã podem ganhar também um relevo especial. De qualquer sorte, são fragmentos que dizem respeito com a vida de uma instituição como o Supremo Tribunal Federal. Então, agora vou responder a sua pergunta. Realmente, eu nasci em Bagé em 1924. Estudei em Bagé, terminei o Gilmar de Bagé. Em 1941, vim para Porto Alegre. Depois, em 1943, fiz o vestibular e entrei na faculdade. Mas o que eu desejava mesmo é que o tempo corresse, o mais ligeiro possível, para que eu pudesse retornar a Bagé. O senhor é filho de um imigrante, né? Meu pai era português e chegou ao Brasil com 13 anos de idade. Naquele tempo, não havia as formalidades de hoje. E veio sem um parente. Começou trabalhando, foi empregado do caixeiro naquele tempo. Hoje, ele é comerciário, né? Naquele tempo era caixeiro. Durante 12 anos. E se estabeleceu em 1913, 1914, antes da Guerra de 1914. Se estabeleceu com ferragem, que era, vamos dizer assim, a especialidade dele, porque ele tinha trabalhado antes numa ferragem importante. Ele morreu moço, morreu com o coração. Mas ele, quando morreu, ele tinha 60 e poucos anos. E sempre tinha gozado de uma saúde muito boa. Mas, conservou a sua nacionalidade portuguesa. Nunca se aposentou. Nunca se nacionalizou. Aliás, o meu avô materno, este nasceu no Uruguai. Nasceu em Passandu. Também veio para Brasília, ainda no tempo do Império. E viveu 98 anos. E conservou a sua nacionalidade também. Também não se naturalizou. E o senhor também perdeu sua mãe cedo, não é isso? Muito cedo. O senhor tinha poucos anos. É, eu tinha o quê? Sete, oito anos. Sete anos. E o seu pai lhe estimulou a estudar, a buscar o conhecimento? Não, assim, não. Eu me lembro uma vez que eu estava em Porto Alegre. E eu recebi uma oferta para trabalhar. E consultei. E ele me disse, olha, o teu trabalho, o teu trabalho atualmente é estudar. Acho que não deu sacrificar o estudo, por isso. Tem tempo para isso. Muito bem. E quando o senhor decidiu fazer ou seguir a carreira jurídica, foi... Teve uma palavra que foi para mim decisiva também. É claro, nessa hora, nesta época, qualquer pessoa está hesitante e tal, não é fácil escolher uma carreira, especialmente de uma pessoa que está em plena amadurecimento, não é? E ele disse, não, por que não segue a advocacia, não vai ser advogado? De modo que eu fiquei tranquilo. Depois, depois fui me integrando na vida de Porto Alegre, especialmente depois, por um fato, independentemente da minha campanha da redemocratização. Eu passei a conhecer... Porque a minha vida, naquele tempo, era da pensão para a faculdade, da faculdade para a pensão. Minha família não estava aqui, não tinha... Bom, depois que ia dar a campanha, então, comecei a conhecer muita gente que eu não tinha como conhecer, e quando me dei conta, eu já estava em Porto Alegre, isso foi sem opção. Eu já estava, já tinha enraizado. E quando comecei a advogar, também tive que estabelecer uma regra, não tenho preço. Agora, é claro, todo o início de profissional, é mais ou menos igual em toda a parte, e eu não tenho família aqui, não tenho conhecimento, não tenho... Eu conheço só aqueles que vão ser os meus concorrentes, assim que... Então, vamos advogar. Eu fui feliz e dentro de algum tempo, quando surgia um problema, não é que eu fosse contratado, mas o meu nome era mencionado, e por essa ou aquela razão, vinha assumir a responsabilidade de algumas questões, e que foram compensatórias, etc., no bom nome. Por exemplo, uma das poucas pessoas que, em um certo momento, o Tribunal de Justiça, pela primeira vez na sua história, necessitou de constituir um advogado. Um problema dado, foi questionado a legalidade de um ato praticado pelo Tribunal. Eu fui o advogado, no Supremo Tribunal, e trouxe a vitória para o Tribunal. Mais tarde, a Assembleia Legislativa, que nunca tinha contratado um advogado, procurado como advogado no seu escritório, etc., fui o primeiro que fui constituído. Fui advogado e trouxe a vitória para a Assembleia. De modo que, esses fatos que foram criando a sua... Tanto assim que, quando eu fui eleito, ou digo, a legalidade como deputado, eu fui deputado em três legislaturas. Para mim, foi uma experiência também muito importante, mas, sob o ponto de vista profissional, do seu ponto de vista, digamos assim, particularmente pessoal, com relação à minha atividade profissional, foi prejudicial. Porque é um impedimento que o parlamentar não pode advogar contra uma pessoa de direito público, etc., e tal. E a minha advocacia estava se encaminhando muito para questões de direito público, especialmente tributárias. Vamos fazer um pequeno intervalo neste programa do Núcleo de Memória do Supremo Tribunal Federal, que hoje conversa com o ministro Paulo Brossar. O Núcleo de Memória do Supremo Tribunal Federal conversa hoje, com muita honra, com o ministro Paulo Brossar, que falava de seus primeiros anos como advogado em Porto Alegre, e de seu ingresso na política. Eu acho que uma grande influência que o senhor recebeu para começar a vida política foi do Raul Pila. Realmente, ele era um homem extremamente zeloso. A vida política era um prolongamento da vida pessoal. A vida pessoal era um prolongamento da vida política. E, sob o ponto de vista da probidade, isso aí não se fala, não é, né, da correção, da coerência, da fidelidade, princípios, etc., etc., de modo que foi uma pessoa que me influenciou muito, muito e meu. E que defendia já naquela época a bandeira parlamentarista, que era uma coisa diferente no Brasil. Foi quando exatamente eu tomei uma posição e isso dei, etc., né. O senhor regressou no Partido Libertador, que era o partido, justamente, do Raul Pila. Que era um partido, foi, aliás, um partido numeroso, mas depois com as coisas, com a Revolução de 30, com a Revolução de 32, né, né, sofreu muito. E depois até 45, porque depois muitos libertadores foram, se incorporaram ao getulismo, etc., e tal. E, na hora de reconstituir, foi uma divisão forte, profunda. Bom, tudo isso agora são passados. Mas ficou, digamos assim, uma estílope, vamos chamar assim, um estilo. E isso também foi fundamental. E o senhor se elegeu deputado estadual, inicialmente? Eu fui deputado estadual em três legislaturas, depois foi quando cedeu a 64, etc., tal. Com a extinção dos partidos, eu tinha decidido não concorrer mais. E, tanto assim, que o prazo da inscrição, ou na Arena, ou no MDB, o PMDB, então? MDB, primeiro. MDB. Eu não me inscrevi. Mas, depois, parece que houve dois retardatários, um que tinha sido ministro, né? Eu sei que... Você estendeu o prazo. E, nesse entretempo aí, tinha surgido uma coisa interessante. É que, pelo ato 2, caberia à Assembleia Legislativa eleger, por maioria absoluta, o governador de Estado. E eu, refletindo sobre o assunto, me disse, mas, olha, há uma possibilidade da oposição, da Assembleia, escolher um que não seja o candidato oficial. Nesse entretempo, veio a Porto Alegre, o presidente Castelo Branco. Eu morava no edifício ali ao lado da catedral, no 12º andar e no 6º andar morava um colega de Assembleia, muito governista, nada. E eu, quando passou por ali, o elevador parou. É que saía do apartamento e entrou no elevador o coronel Perak, Perak Marcelo, disse, descemos juntos com quem eu tinha melhores relações. E ele perguntou se eu não ia... Havia um jantar no palácio, não. Perguntou se eu não ia... Não, não fui convidado. Mas, em todo caso, até que gostaria de falar com o presidente... Daí, há pouco, toca uma campanha. E eu disse a ela, eu acho que é uma mensagem do presidente Castelo Branco. Abra a porta, quem é? Um oficial da brigada, que virava do palácio, ia dizer que o presidente me convidava para estar no palácio às 10 horas da noite. E aí, eu fui cinco minutos antes, eu estava lá. Então, conversamos. Na conversa de mais de uma hora. Só de nós os dois. Só. E eu desenvolvia ele a possibilidade, depois a conveniência, depois a utilidade, depois praticamente a necessidade de que fosse, bem, a do Rio Grande do Sul, uma solução alta, vamos dizer assim. Mostrei as razões, por que isso era importante, inclusive nacionalmente. Ora, aqui no Rio Grande, ainda brinquei, assim, eram as forças mais ou menos divididas. Duas metades, uma vitória para lá, uma vitória para lá. E talvez uma das metades seja um pouquinho maior que a outra. É na reina. Mas, é claro, há de ser com inteligência e com um pouco de boas maneiras. O candidato, aquele que vier a ser candidato, tem que ser uma pessoa em que eles possam votar sem desdouro. Sem desdouro. Por que? Então, o Mané Sovazão diz assim, porque recorrendo à casa de correção, ele tinha estudado em Porto Alegre, sabia bem bem. Recorrendo à casa de correção, eu também me eleixo. Agora, não me parece decente. E ele dizia, é claro, é claro. Bom, no fim, ele me achou, gostou muito de mim, etc. Também me achou muito otimista. E eu até rio, diz, olha, eu estou rindo, porque eu não sou tido como muito otimista. E até ao contrário, eu acho que sem razão, em todo caso, acham que eu sou pessimista. Eu acho que não, eu acho que eu sou realista. Mas, em todo caso, chegando em Brasília, e foi aquela história. Mas, eu revanchi, revanchi, revanchi. E depois deu naquilo que sabe. E isto é que, depois, o Emre bem também procurou, queria que eu ofereceu legenda e tudo mais. E eu agradeci, agradeci, agradeci. E depois começou a se formar uma, dentro do próprio Partido Libertador, sobre a questão que ele veio. E eu também, então, concorrendo numa sub-legenda, a deputado federal. E foi eleito, foi o último a ser eleito. Menos votado, mesmo. Mas, devo dizer, não saí de casa, não fiz campanha, fiquei exclusivo. O meu plano era terminar o mandato e encerrar a carreira política. Mas, então, depois veio o AI-5. Foi aquela mortandade, aquela coisa horrível. Então, quando chegou a escolha de escolher o candidato ao Senado, eles inventaram de me fazer candidato. E eu terminei aceitando, assim, de bom grado. Por quê? Porque eu queria ir para casa. Se eu não fosse candidato ao Senado, porque eu não seria derrotado. Eu achava que teria possibilidades reais de ser reeleito. E agora está numa situação bem melhor, por muitas razões. Até porque, com aquela mortandade, muitas daquelas figuras mais salientes, ela tinha sido decapitada. Mas, o fato é que eu fui escolhido e fiz uma campanha pela televisão já em campo. Como se nós estivéssemos em período absoluto na humanidade. O fato, fui derrotado. Era o Daniel e o Tarso. O Tarso com uma diferença grande. O Daniel ganhou por 30 mil votos. O que eu achei uma coisa, um resultado muito significativo. O Daniel era um homem todo poderoso, não é? Nós estamos falando de 1970. E 70. Foi uma coisa. Uma campanha limpa. Nunca disse uma palavra em relação aos meus concorrentes. Sobre a eleição de 74, nós vamos falar em seguida. Estamos conversando com o ex-senador, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Paulo Brossar. E voltamos já já. E voltamos já já. E voltamos já. E voltamos já.